Olha aí o seu relógio ou o seu celular, 18 horas, 3 minutos, eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi, destaques do dia. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, confirmou em depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o ex-presidente sabia do plano de execução do presidente Lula, do vice-geral do Alckmin e do próprio Moraes. Segundo César Bittencourt, advogado de defesa de Cid, o cliente participou como assessor, verificou os fatos e os indicou ao seu chefe, que teria toda a liderança. Na terça-feira, Mauro Cid prestou depoimento e negou ter conhecimento de um plano para um golpe de Estado em dezembro de 22. Na ocasião, ele foi chamado para depor, após a Polícia Federal, recuperar dados apagados do computador dele e também foi interrogado sobre o plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. A Polícia Federal vê o general Walter Braga Neto como a principal autoridade por trás do golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas em 2022. Para os agentes, Bolsonaro era o principal beneficiário e comandante da tentativa frustrada, tanto que foi indiciado pelos mesmos crimes que o general. Golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito e organização criminosa. Documentos da investigação mostram, por exemplo, que Braga Neto abrigou em sua própria casa uma reunião em novembro de 2022, na qual investigados discutiram um plano para assassinar antes da posse Lula e Geraldo Alckmin, além do ministro Alexandre de Moraes. Inelegível até 2030, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ficar fora das eleições por mais tempo. O indiciamento pela Polícia Federal, por suposta tentativa de golpe, pode enquadrar Bolsonaro na lei da ficha limpa, caso a Procuradoria-Geral da República ofereça uma denúncia contra ele e o Supremo Tribunal Federal, eventualmente, o condene por organização criminosa. A lei foi sancionada pelo presidente Lula em 2010 e prevê que quem for condenado por uma lista de crimes, que inclua aí o de organização criminosa, pode ser proibido disputar eleições futuras. A inelegibilidade é longa, vale desde a condenação até o prazo de oito anos após o cumprimento da pena. A participação dos nossos repórteres, cada um com assunto diferente. Júlia Cabreiro. STF forma a maioria para manter prisão do ex-jogador Robinho. Carlos Júnior. Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor e Procon RJ monitoram preços de cerca de mil e seiscentos itens na Black Friday. Matheus Mesquita. Pente fino do INSS corta duzentos e vinte e sete mil benefícios por incapacidade temporária. Boa noite, Maurício Bastos. Boa noite, Sidney Rezende. Embora não seja a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja indiciado criminalmente pela Polícia Federal, o último inquérito que veio ao público ontem e o acusa de participar de tentativas de golpe de Estado e também assassinato de autoridades, trouxe novas e preocupantes implicações para ele e para aliados políticos. Muitos analistas acreditam que o contexto de polarização que o país ainda está vivendo impede a prisão imediata de Bolsonaro. No entanto, em Brasília, a percepção é de que o indiciamento do ex-presidente vai ser levado até o fim pelo Supremo e que a condenação vai ser dura para servir de lição a quem tenta fazer algo contra os três poderes e contra a Constituição. Para a gente entender as implicações do indiciamento e os possíveis impactos na conjuntura política do Brasil, a gente vai conversar com Fábio Kersh, doutor em Ciência Política pela USP, a Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Estudos Políticos da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A filosofia do Jornal da Tupi não vai mudar, nós vamos explicar tudo bem detalhado, passo a passo, para você entender. E mais, hein, se você por acaso não entender, é simples assim. Liga para cá, fala Sidney, não entendi, Madureira, o que você quis dizer mesmo? Ô Maurício, o que foi, hein? É o 980188880, o nosso número, 980188880. Chico Otávio, boa noite, Chico. Boa noite, Sidney, boa noite, ouvintes. Sidney, os princípios da hierarquia e da disciplina são a base institucional das Forças Armadas. Sem elas, é impossível manter o controle da tropa. E foram justamente esses dois princípios que os quatro oficiais das Forças Especiais do Exército, presos no início da semana pela Polícia Federal, quebraram ao tramar os assassinatos do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Estudiosos sobre as Forças Armadas dizem que o único caminho indicado pela doutrina militar diante de um fato tão grave é abrir uma sindicância interna para investigar toda a unidade e apurar até que ponto ela foi contaminada pelos golpistas. E é sobre esse tema que falarei hoje na minha especial, Sidney. Muito bem, dois comentaristas hoje. O Chico Otávio, que já deu aqui o plá, como se falava no passado, né? O que ele vai comentar com mais tranquilidade daqui a pouco. E Marcelo Madureira, tudo bem, Madureira? Boa noite. Boa noite, família Tupi. Boa noite, Sidney Rezende. Tupi! Boa noite, Maurício Bastos. Boa noite. Hoje eu vou falar o seguinte. Que bicho é esse? Essa figura estranha que cada vez aparece mais os famosos influenciadores digitais. E a previsão do tempo. Boa noite, Renata Victor. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, essa noite a previsão é de chuva. Último dia de lua cheia. O sábado será também chuvoso durante o dia e a noite. No domingo o sol aparece entre nuvens. Chove em alguns momentos, mas o tempo só vai melhorar mesmo lá pra noite. A temperatura deve ficar bem fresquinha e a máxima não deve passar dos 23 graus na capital carioca, Sidney. Alô, Niterói. Nossos parabéns. Aqui um abraço forte pra todo mundo dessa importante cidade, nosso estado, nosso país. Niterói já foi capital do estado do Rio de Janeiro, hein? Está em festa. A cidade de Sorriso completa 451 anos. Tem agenda de shows na Praia de São Francisco. Enfim, um monte de festa. O Pete vai estar lá. O seu Jorge também. E hoje é aniversário de Niterói. Diga, Madureira. Eu quero mandar um abraço pro meu grande amigo, o chefe guerreiro Araribóia. É, é isso mesmo. Uma cidade que tem muita história. E aí nós queremos saber da família Tupi. Você conhece Niterói e seus pontos turísticos? Porque muita gente não foi a Niterói ainda. E quem foi, tudo bem. Mas você foi, assim, já com o olhar de turista mesmo, de curtir essa bela cidade? Porque a Niterói é espetacular. Então você diga o seu nome e o bairro que você mora, de onde você está falando. Deixe o seu recado até 20 segundos para o WhatsApp da Super Rádio Tupi. Tupi 980188880. 980188880. Boa noite pra você que nos acompanha e escuta pelo dial 96.5 FM. Tupi. Pelo site Tupi.fm. Tupi. Pelo aplicativo Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Pelo YouTube. Por todas as plataformas de streaming que temos aqui. E também de todas as possibilidades que você queira nos acompanhar aqui na Tupi, no jornal. Nós agradecemos muito. Boa noite, família Tupi. Está no ar. Apresentação Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento Fit Combustíveis. Patrocinadora oficial da NFL. Abastecendo com Fit NFL. Você só tem a ganhar. Seu carro com desempenho até 5% maior. E você colecionando capacetes miniatura da NFL. Quem não quer melhor desempenho? Motor limpo com economia na manutenção. E ainda há chance de ter um item oficial da NFL. Olha que fácil. Abasteça 30 litros num posto credenciado. E com mais R$ 59,90. Você leva pra casa esse incrível item colecionável. Acesse o site abasteçacomfit.com.br e saiba mais sobre a promoção. Fit, patrocinador oficial da NFL. Amor, me ajuda a guardar as bramas na geladeira? Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 10, amor. 11. Ué, 8, 9, 10. Com o Brama é 11. É só escanear o QR Code nas tampinhas do litrinho de Brama pra trocar por mais Brama. Então a cada 10 tampinhas eu ganho uma Brama na faixa? Pô, por isso que eu sou fiel a Brama. Fiel a Brama eu sei. Bom e matemática é a primeira vez que eu vejo. Isso é bramosidade. A cremosidade que só Brama tem. Beba com moderação. Promoção válida no app ZDLivre para Brama retornável 300ml. Consulte regulamento no app. Atenção, papai e mamãe. Você sabe o que é poliomelite, sarampo, cachumba e hepatite B? A poliomelite, por exemplo, é uma doença com nome tão grande quanto o estrago que ela causa. A paralisia infantil. Há muitos anos o Brasil não tinha casos de sarampo. E essa doença reapareceu, causando até mortes. Essas doenças têm prevenção. Vacine seu filho de 0 a 4 anos. Uma campanha da Prefeitura de Nova Iguaçu. Beneficiários do INSS que começaram a receber após junho de 2024 terão o 13º salário pago em parcela única, conforme o calendário de novembro. Os depósitos começam dia 25 e seguem até 6 de dezembro. Primeiro recebem quem ganha até um salário mínimo, R$ 1.412. Outros detalhes você encontra no portal Meu INSS ou Central 135. Aos amantes de animais, esse recado é para vocês. Tudo o que você precisa para o seu pet, agora na palma da sua mão com o aplicativo Hiperpet. Faça seu pedido e ganhe 10% de desconto com o cupom Primeira Compra. Aproveite e proteja seu pet contra pulgas e carrapatos com o Simparic, disponível no app e ofereça até 35 dias de proteção eficaz. Hiperpet. Seus amigos são nossos amigos. Venha para o Premium Supermercados, a festa do preço baixo. Cerveja puro malte tradicional, 269 ml, R$ 1,99. Açúcar refinado alto alegre, 1 quilo, R$ 3,79. Biscoito recheado piraquê, R$ 2,99. Arroz branco adoro, 5 quilos, R$ 21,99. Coxinha da asa perdigão, 800 gramas, R$ 9,99. Cerveja sul-americana latão, R$ 2,99. Detergente em pó invicto, 1 quilo e 600 gramas, R$ 9,97. Kit shampoo, condicionador seda, 325 ml, R$ 12,99. É o Premium Supermercados, a festa do preço baixo. Se beber, não dirija. Jornal da Tupi, Dica Cultural. Boa noite, Sidney. Aqui é Regiane Jesus, eu sou jornalista. Eu estou lançando um livro, Infanto Juvenil, e Por Falar em Memórias. É no próximo sábado, dia 23, das 15 às 18, no centro da música carioca Arthur da Távola, na Tijuca. Rua Conde Bonfim, 824. Vai ser um prazer te receber lá e todos os seus ouvintes. Muito obrigada. Ô, Regiane. Regiane é de rádio também, trabalhou em vários lugares. Estou trabalhando no Globo, trabalhou no sistema Globo de Rádio, trabalhou na CBN. Não sei se trabalhou aqui na Tupi, Regiane. Não sei se trabalhou aqui, mas com larga experiência, trabalhou também em assessoria de imprensa. E agora está enveredando como escritora por esse segmento importante e fundamental. E livros tem sempre o nosso apoio. Valeu, Regiane. Sucesso amanhã no lançamento. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível, para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaúde.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Se você tem 65 anos ou mais, não se aposentou, se você é portador de deficiência de nascenso ou adquiriu ao longo da vida, saiba que você tem direito a um salário mínimo por mês. Ligue agora para o Marcelo Manhães, 0800-305-2090. Agende sua visita em uma das unidades. Centro, Taquara, Alcântara, Nilópolis, Angra e Campo Grande. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue 0800-305-2090. Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. As dívidas e os juros estão pesando no seu orçamento. Fique leve, fique em dia com o programa de refinanciamento da Prefeitura. São descontos de até 100% em juros e multas, em débitos tributários e não tributários. Procure uma agência de arrecadação ou digite Fique em Dia no WhatsApp 971513569. Aproveite essa oportunidade. Você fica tranquilo, a cidade cresce e todo mundo ganha. Fique em Dia, Prefeitura de Magé. Amigo motorista, enquanto você dirige e o passageiro viaja, a Tupi faz companhia. Tupi, a rádio favorita dos taxistas e motoristas de aplicativos. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Dezoito horas e dezessete minutos. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade, nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem pro Inter. Se você ama seu carro, você é álamo benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até 10% de desconto no abastecimento. Ligue 40001939. E Edge de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa, pelo menor preço, em clínicas próximas a você. Acesse eddessaude.com.br. Vamos abrir os trabalhos pra você que está no trânsito agora. Começando pela Viviane Costa, direto do helicóptero. Viviane, boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Venta bastante em alguns bairros da cidade. Está chovendo fraco também. Pedimos atenção redobrada. Vamos evitar acidentes. Quem está pela linha vermelha enfrenta, neste momento, o congestionamento aqui de São Cristóvão até o Galeão. Isso no sentido Baixada Fluminense. A Avenida Brasil não serve de alternativa. Ela está parada. Do Caju até a Maré, aqui no trecho da Peia, teve um acidente há pouco entre ônibus e moto. Tinha faixa ocupada, foi liberada agora há pouco, mas ainda verifica o trânsito bem prejudicado. Aliás, problemas são observados ainda de Irajá até Realengo, pra Zona Oeste. Neste caso, a Leopoldo, Bulhões e Rua Urano são as melhores opções. Pro centro da cidade, pela Vermelha, tem retenções da Maré até São Cristóvão. E pela Brasil, são muitas as dificuldades de Deodoro até a Vila Militar. E depois de Manguinhos, até o acesso à ponte. Quem estiver com o Realengo, prefira a estrada da Água Branca e a Avenida Duque de Caxias, que consegue cortar um excelente caminho. Já no trecho de Coelho Neto, pode seguir pela pastor Marte Luther King. Está rolando a operação Black Friday Ponto Frio. Uma mega operação pra você economizar. E mais, produtos em até 30 vezes fixas no cartão Ponto Frio. Corre pra loja. Já, já eu tô de volta aqui no Jornal da Tupi. Vamos cobrir também a movimentação nas vias expressas com Maurício Bastos. Falando de outras vias expressas, a Vivi falou de Avenida Brasil e Linha Vermelha. Situação complicada nessa sexta-feira, nessa volta pra casa. Vamos falar de Linha Amarela, que também tem trânsito complicado a essa hora. especialmente pra quem deixa a Zona Norte, região de bom sucesso e do Fundão em direção à Barra da Tijuca, em direção a outros bairros da Zona Norte. Trânsito tá lento desde o acesso pela Avenida Brasil, na Linha Amarela, até as imediações de Del Castilho. Trânsito bem carregado nessa hora, grande movimentação de veículos. No restante do percurso no sentido Barra, o motorista vai encontrando boas condições. No sentido oposto, pra quem vem da Barra da Tijuca em direção à Zona Norte, em direção ao Fundão, a Lentidão, desde o Encantado, passando ali pelo Engenho de Dentro, Del Castilho, Pilares, Inha Uma, passagem também por Higienópolis e bom sucesso até o acesso à Avenida Brasil. O motorista vai encontrando dificuldade, isso é reflexo da situação da Avenida Brasil no sentido Zona Oeste, enfim, causa reflexos na linha vermelha nesse momento. De olho aqui na ponte Rio-Niterói, segundo a concessionária Ecoponte, o tempo de travessia no sentido Niterói, nesse momento é de 28 minutos, a lentidão desde a grande curva até a chegada à Praça do Pedágio, no sentido oposto, sentido Rio, 26 minutos ao tempo de travessia, a lentidão na reta do cais, isso é reflexo da situação da Avenida Brasil e da linha vermelha. Voltando ali rapidinho pra linha amarela, falei do trecho da linha amarela no sentido Barra da Tijuca, falando propriamente da Barra da Tijuca, a Avenida Ayrton Senna com grande dificuldade pro motorista, desde o início, desde o Cebolão ali na Cidade das Artes, passando pelo Via Parque até a chegada à Vila do Pan, mais à frente até o Uptown e também às proximidades do antigo Barra Music, trânsito bem carregado a essa hora, reflexo da situação em Jacarepaguá. Cidney. Hoje é sexta-feira, giro dos transportes, o Tiago Souza tem informações. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Boa noite, Cidney. Boa noite, ouvintes do Jornal do Tupi. Cidney, para os ouvintes que voltam para casa nesse momento, o metrô opera com intervalos regulares de 8 minutos nas linhas 1, 2 e 4. O VLT também tem intervalos regulares de 7 minutos na linha 1 até 1 hora na linha 2, 9 minutos na linha 3 e de 8 minutos na linha 4. Os 13 BRTs circulam sem ocorrências. Nas barcas, a próxima viagem para a Praça Araribóia é às 18h30, para as charitas às 18h40, para Paquetá às 18h30 e para Cocotá às 18h40. Cidney. Outras informações você acompanha depois do derrubado comercial. Já voltamos. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Rede Supercompras. Conteiras acertas da Rede Supercompras. Leite condensado e talaque semidesnatado, 395 gramas, 4,99 no app. Feijão preto azulão, 1 quilo, 6,99 no app. Energético Monster, 473 ml latão, 7,99 no app. Crime Dental Sorriso, tripla limpeza completa, 70 gramas, 1,99 no app. Requeijão cremoso polengue, 200 gramas, 6,97 no app. Cerveja Heineken, 473 ml latão e 330 ml long neck. 4,99 no app cada. Supercompras, todo dia um motivo para você economizar. Esperamos por você. Beba com moderação. Ana, comporte-se com seu avô, hein? Isso, pinta de azul. Certeza? Certeza, certeza mesmo, só coral. Certeza? Certeza mesmo, só coral. Pinta de azul. Certeza que vai ficar bom. Com coral, certeza. Garantia coral. Resultado garantido ou trocamos a tinta para você. Certeza que foi ideia sua, Ana. Certeza, certeza, certeza mesmo, só coral. Coral. Chegou o aniversário da IBADE Autopeças. Só na IBADE você economiza e ainda faz o bem. Traga um quilo de alimento não perecível de 1º a 20 de dezembro e ganhe 5% não cumulativos nas suas compras presenciais. Você ajuda e a IBADE Autopeças te recompensa. IBADE, Caxias, Nova Iguaçu, Teresópolis e Ilha do Governador. Compre pelo telefone 36728250 ou WhatsApp 979790019. Consulte o regulamento no Instagram, arrobaibade.autopeças. IBADE Autopeças, o menor preço nas melhores marcas. Aguardamos por você. Atenção segurados do INSS. Quem recebe até um salário mínimo e tem o penúltimo dígito do benefício terminado em 1, terá o pagamento depositado na segunda-feira, dia 25 de novembro. Vote aí na sua agenda. Fique atento ao calendário e consulte o extrato no aplicativo ou no site Meu INSS. Super Rádio Tupi. Seu tempo é muito valioso e sabemos disso. Com a REND você contrata serviços de faxina, passadeiras, manutenção e muito mais em apenas um clique. A partir de R$19,90 por hora. Deixe sua casa impecável com profissionais de confiança e pagamentos seguros. Quer uma mãozinha aí? Acesse rend4u.com.br Digite rend4u.com.br É hora de inovar na vida e nos negócios. Venha para a Feira Rio Mais Cop de empreendedorismo cooperativo. Palestras, rodadas de negócios, feirão de automóveis e mais de 40 expositores. Dias 29 e 30 de novembro no Shopping Nova América. Entrada gratuita. Participe. Centro Automotivo Tigre. Mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de final de ano e viaje tranquilo. Especializado em molas. Diverto da fábrica Tigre para carros nacionais importados. Além das molas GNV para esportivos e blindados. Amortecedores, alinhamento 3D, balanceamento. Além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre. Avenida Dom Helder Câmara, 6.912 Pilares. Super Rádio Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Vamos começar aqui. Vamos falar do flu, do Fluminense. Alô, Sérgio Guimarães. Alô, Sidney. Beleza. Aqui, Maracanã. A bola rola nove e meia para Fluminense e Fortaleza. E a torcida tricolor tem que comparecer. Tem promoção, redução no preço dos ingressos. Dez reais a inteira, cinco reais a meia. E um jogo decisivo contra o Fortaleza. O Fluminense que está a uma posição da zona do rebaixamento. Décimo sexto colocado com 37 pontos. Ou seja, vai precisar realmente do seu torcedor. Chega por aqui, dá aquela força. Porque o Fluminense tem três decisões pela frente. Três jogos aqui no Maracanã. E hoje à noite é uma dessas decisões. Time completo em força máxima. Anote aí. Fábio no gol. Samuel Xavier na lateral direita. Com Tiago Santos e Tiago Silva, os dois zagueiros. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. No meio de campo, Bernal, Martinelli e Ganso. Arias, Keno ou o jogador Serna ou Lima e Cauã, Elias. Rafa, o brabo, Gerson, o canhotinha estarão comigo nesta transmissão. Aqui no Maracanã. Valeu, Sidney. Valeu, valeu. Sérgio Guimarães, direto do Maracanã. Você está ouvindo o Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. O Rio vai ser o palco do mundo no G20. E a cidade continua linda, com infraestrutura para receber pessoas de várias nações. Mas o Rio de Janeiro é muito mais do que a capital do G20. Mar e montanha, lagoas e cachoeiras são atrações nas 12 regiões turísticas do estado. O RJ não para. O G20 acontece. G20. O mundo se encontra no RJ. Governo do estado do Rio de Janeiro. Saiba mais em turismo.rj.gov.br. É aniversário de quatro anos do Rio Atacadão. Cerveja Heineken Long Neck, 330 ml, 4,95. Espumante Aurora Branco Brute, 750 ml, 29,99. Siga nas redes sociais, arroba Rio Atacadão. E compre também pelo WhatsApp. Vem para o Rio Atacadão. Beba com moderação. Bem-vindo no Brasil. Tudo bem, né? O Rio vai ser o palco do mundo no G20. E a cidade continua linda, com infraestrutura para receber pessoas de várias nações. Mas o Rio de Janeiro é muito mais do que a capital do G20. Mar e montanha, lagoas e cachoeiras são atrações nas 12 regiões turísticas do estado. O RJ não para. O G20 acontece. G20. O mundo se encontra no RJ. Governo do estado do Rio de Janeiro. Saiba mais em turismo.rj.gov.br. Amor, me ajuda a guardar as bramas na geladeira? Claro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, onze. Dez, amor. Onze. Ué, oito, nove, dez. Com o brama é onze. É só escanear o QR Code nas tampinhas do litrinho de brama para trocar por mais brama. Então a cada dez tampinhas eu ganho uma brama na faixa? Pô, por isso que eu sou fiel à brama. Fiel à brama, eu sei. Bom em matemática, é a primeira vez que eu vejo. Isso é bramosidade. A cremosidade que só brama tem. Beba com moderação. Promoção válida no app ZDelivery para brama retornável a 300ml. Consulte regulamento no app. Vamos abrir este bloco com a participação ao vivo da Júlia Cabreiro. Boa noite, Júlia. Boa noite, Sidney. Boa noite aos nossos ouvintes. O Supremo Tribunal Federal, Sidney, ele alcançou hoje a maioria dos votos necessários para manter a prisão do ex-jogador de futebol Robinho, que foi condenado por estupro coletivo pela justiça italiana. A corte está analisando há uma semana dois pedidos de liberdade apresentados pela defesa do ex-atleta, Sidney, onde eles argumentam que Robinho não deveria ser preso, pois ainda havia a possibilidade de recurso contra a decisão do STJ, que validou a sentença estrangeira. Assim, a pena só poderia ser iniciada de acordo com eles após o esgotamento de todas as vias recursais. O julgamento está ocorrendo no sistema eletrônico do STF e os ministros têm até a próxima terça-feira, dia 26, para registrar os votos. Na avaliação dos pedidos, Sidney, a maior parte dos ministros acompanhou o posicionamento do relator Luiz Fux. O magistrado afirmou que não houve ilegalidade alguma na decisão do STJ, que determinou o cumprimento imediato da pena de nove anos. Robinho está preso há oito meses na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo, cumprindo pena, como eu falei, de nove anos. E esse crime todo aconteceu em 2013, quando ele era um dos principais jogadores do time italiano Milan, Sidney. Obrigado pelas informações, Júlia Cabreira. Vamos na sequência aqui ao nosso noticiário, informações ao vivo. Volta, Maurício Bastos. Sidney, embora não seja a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro é indiciado criminalmente pela Polícia Federal, o último inquérito que veio a público ontem e o acusa de participar de tentativas de golpe de Estado e de assassinato de autoridades, esse inquérito trouxe uma série de novas e preocupantes implicações para ele e para aliados políticos. Há muita gente que entende que o contexto de polarização que o Brasil ainda está vivendo impede que Bolsonaro vá à prisão, seja levado à prisão imediatamente. Só que nos bastidores em Brasília, a percepção é de que o indiciamento de Bolsonaro vai ser levado até o fim pelo Supremo e que a condenação pode ser muito dura para servir de lição para quem tenta fazer algo contra os três poderes ou contra a Constituição. A gente vai tentar entender aí as implicações desse indiciamento e os impactos na conjuntura política brasileira, conversando agora com o cientista político Fábio Kersh, doutor em Ciência Política pela USP, Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Estudos Políticos da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professor Fábio, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jornal da Tupi, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Silvio. É um prazer falar com vocês. O senhor compartilha dessa avaliação, é realmente esse contexto de polarização política no Brasil, esse contexto de pressão e por muitas vezes, apesar dos fatos e das evidências, de descrédito de uma parcela da população, isso de alguma forma pode postergar uma possível prisão de Bolsonaro para evitar que o cenário se inflame ainda mais diante de tantas evidências dos mais recentes acontecimentos? Olha, a minha avaliação é que qualquer passo que o Procurador-Geral da República vai dar a partir do indiciamento feito pela PF e qualquer decisão do Supremo vai ter que ser muito cuidadosa, né? Os ouvintes devem ter a lembrança que no caso, por exemplo, da prisão do presidente Lula, depois de um tempo se descobriu da facilidade das provas, etc. Professor Fábio, desculpe interrompê-lo aqui, Sidney Rezende. Vou pedir aqui a nossa produção que tente novamente contato com o senhor, vou explicar por quê. Normalmente uma ligação dessa forma, ou celular, ou telefônica, ou uma ligação, ou nacional, ou internacional, ela começa até bem, começa forte. Aí vai depois perdendo qualidade e a gente acaba depois não entendendo bem as palavras, porque o som fica meio estranho para o nosso ouvinte. Então nós vamos tentar recolocar aqui no ar, não tem problema nenhum, Maurício. Você repetir a mesma pergunta é muito importante mesmo em que medida a polarização ou mesmo a incompreensão de parte da população pode prejudicar a boa compreensão mais adiante do andamento judicial, porque tem um passo a passo. Ontem nós até fizemos aqui no nosso jornal isso, explicamos como é que funciona juridicamente. E tem implicações políticas, evidentemente, então não há problema nenhum repetir, desde que o som esteja com qualidade de radiação, né, Hernandes? Sim, sem dúvida. Não dá, né, Maurício? Isso a gente acaba não entendendo direito, né? A gente tem que trazer um padrão para definir, para trazer aí um pouco mais de... para trazer um pouco mais de qualidade para a compreensão do nosso ouvinte, né, Sidney? Madure, tem outro aspecto também, né, Madure? Esse é o tipo do assunto, esse tudo, né, na verdade, todo tema sensível, ele precisa ser tratado com tranquilidade, com equilíbrio, com isenção, porque, se não, realmente a população tem toda a razão de ficar com suspeitas, né? Tu não tem que entender o que está acontecendo e como é que funciona, não é? Pois é, o crime, as acusações... Melhorou. Oi, melhorou, melhorou sim. Fábio, eu pedi Madureira, daqui a pouco concluir a pergunta que eu fiz, ele vai deixar o senhor fazê-lo. O Maurício perguntava sobre a polarização e as suas implicações. O senhor começou um raciocínio. Pode começar do início, fique tranquilo, por favor. Tá bom, é, bom, desculpa ter algum problema aqui na ligação. Olha, o que eu estava falando é que eu acho que, nesse momento, é preciso observar com muito cuidado e muita atenção todas as etapas do processo, né? A gente não pode cometer o erro que aconteceu no passado de avançar sobre o direito à defesa dos acusados. Tá tendo uma música no fundo aqui, Sidney. Bom, então... Nós estamos ouvindo o senhor muito bem, tá? Nós vamos ver aqui que música é essa para a gente ajustar, mas da nossa parte está ótimo aqui, está claríssima a voz, por favor. Tá bom, então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o processo, esse processo, eu acho que houve um aprendizado, vamos dizer assim, institucional, tanto da polícia, do Supremo, etc. Não dá para acusar as pessoas, ainda mais um ex-presidente da República, se não estiver muito bem embasado. E o que está aparecendo, nesse momento, são provas muito robustas, né? Então, tem delação, tem delação contra o Bolsonaro e aliados, mas acompanhado dessa delação, também tem muitas provas robustas, né? Tem gravações, tem troca de mensagens, tem documentos. Eu acho que isso é fruto de um aprendizado. A gente não pode, dada gravidade, fazer acusações, se elas não estiverem muito bem embasadas. Então, o ouvinte, a gente como sociedade, etc., vai ter que ter um pouco de paciência. Esse processo vai ser um pouco mais demorado do que a gente viu, por exemplo, durante a Lava Jato. Mas a Lava Jato, boa parte dela deu errado, justamente pela pressa, pela falta de provas robustas. Então, esse processo vai ser um pouco mais lento, tende a ser um pouco mais lento, justamente para se tomar todos os cuidados, para que lá na frente não se questione a legitimidade e a imparcialidade da justiça e das suas decisões. Professor Fábio, Marcelo Madureira, boa noite. Oi, Marcelo, boa noite. Este processo, eu concordo com o senhor, é que tem que ser conduzido com o maior cuidado. Primeiro, porque a acusação, o crime é gravíssimo, é de natureza gravíssima. Por outro lado, não se pode esquecer o contexto do Brasil polarizado, dividido. Não se pode deixar que a elucidação desse crime, com a eventual condenação dos culpados, aprofunde essa polarização, essa divisão da sociedade brasileira. Aí eu pergunto o seguinte, o senhor não acha que, desse contexto, manter o juiz Alexandre de Moraes à frente do processo, ele, que seria uma presumível vítima desse golpe, abre espaço para uma eventual invalidação de todo o processo? Olha, Marcelo, eu vejo no debate público pessoas fazendo essa crítica. Agora, tem um aspecto que é importante a gente reforçar. Indo para o Supremo, mesmo o Alexandre tendo um protagonismo, o ministro Alexandre de Moraes tendo um protagonismo no processo, as decisões vão ser tomadas de forma colegiada. O que é ali, claramente, o ministro Alexandre de Moraes não é alguém que está tomando decisões sem o respaldo dos outros dez ministros da Suprema Corte. Então, pode haver, sim, essa delicadeza, mas eu acho que ela é, vamos dizer assim, equilibrada ou diminuída, porque as decisões finais, importantes, ou elas são abertamente tomadas pelas decisões dos todos os ministros, portanto, do órgão colegiado, ou, claramente, pelos pronunciamentos que os outros ministros vêm fazendo, etc., há, pelo menos, vamos dizer assim, uma autorização tácita para que o ministro tome as decisões que estão tomando. Então, eu acho que é diferente, por exemplo, de, de novo, eu comparando aqui com a Lava Jato, o Sérgio Moro com uma decisão monocrática. A gente está falando de um órgão do Supremo Tribunal Federal que, no limite, as suas decisões são sempre colegiadas. Então, isso reforça, né, a legitimidade do Supremo e, vamos dizer assim, pode proteger o réu para que não haja uma decisão exclusiva, individual, algum tipo de perseguição. São todos os ministros da Suprema Corte que, em algum momento, né, vão ter que se pronunciar. Então, caso haja condenação dos... Bom, primeiro, o Procurador-Geral da República levando a denúncia, formalizando a denúncia, e, caso havendo uma condenação, isso vai passar por vários ministros, várias mãos, né? Não é somente o ministro Alexandre de Moraes que vai tomar a decisão. Muito bem. Vamos ver se o Chico Otávio quer perguntar. Depois do Chico tem uma pergunta do Maurício também. Muito pertinente, colocou Madureira por uma razão objetiva, né? Se Alexandre de Moraes, ele poderia ter sido vítima de uma tragédia, se a trama, se verdadeira for, de tentar matá-lo, né? Consequentemente, ele conduz o processo, manda a Procuradoria, depois ele volta para ele. Quer dizer, sendo vítima, é razoável perguntar. Ué, não era melhor ele ficar de fora e outros juízes julgar o caso? Está dizendo aqui o professor que, mais adiante, será um processo analisado de forma colegiada, conforme, evidentemente, o que a Procuradoria-Geral da República vai aceitar. Chico Otávio, você tem pergunta? É, eu ia reforçar até um ponto que eu toquei ontem, Sidney, que o próximo passo, provavelmente, será a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Então, eu pergunto ao professor, nesse caso, mesmo que seja uma decisão colegiada, o voto guia será o do relator, será o do próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso não reforça esses questionamentos, professor? Olha, pode reforçar, mas, assim, qualquer decisão mais, vamos dizer assim, mais efetiva, como algum tipo de prisão, etc., podem ter certeza que não vai ser tomada exclusivamente pelo Alexandre de Moraes. Mesmo que seja, em algum caráter liminar, uma decisão aparentemente monocrática, o que eu estou querendo reforçar aqui, chamar a atenção dos ouvintes, é que o Alexandre de Moraes, mesmo quando, aparentemente, é ele sozinho, ele está cercado, está apoiado pelos outros ministros. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o caso de assassinato, né, que está sendo aí levantado, seria contra o Alexandre de Moraes. Mas o caso de um golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, todos os ministros do Supremo sofreriam as consequências, né? O que estaria em jogo são as instituições democráticas. Então, de certa forma, né, todos nós e as instituições brasileiras, inclusive o Supremo, também seriam vítimas dessa tentativa de golpe. Então, é muito difícil você imaginar que vai ter uma separação total. Outro ponto que eu queria lembrar aos ouvintes, é que o Alexandre de Moraes está assumindo essa responsabilidade, esse protagonismo, não é de agora, né? É porque está se entendendo, há um entendimento, de que todos os fatos, todos esses fatos, eles mantêm uma conexão, né? E como ele é o relator original, ele tem mais conhecimento sobre o processo. Portanto, ele tem... Cabe a ele conduzir esse processo. Eu queria reforçar mais uma vez, se o Sidney me permite, o caráter colegiado do Supremo. Em algum momento, se não já, porque de forma tácita, não explícita, há um apoio dos outros ministros, mas qualquer decisão mais, vamos dizer assim, mais radical, né? No sentido de, por exemplo, prender o ex-presidente, não será tomada por uma única pessoa. Será tomada por um órgão colegiado. Vamos mais a pergunta do Maurício Bastos. Maurício. Em relação à conjuntura política, professor Fábio, tudo que se avizinha aí, a gente tá próximo de eleições em 2026, e muita gente imagina que essa situação só vá se resolver depois de 2026, justamente por conta dessa necessidade de aprofundamento, de análise e de recursos. Na sua avaliação, o ministro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, com esse revés que sofreu, com mais esse indiciamento, ele perde força no cenário político em relação à sua inelegibilidade, enfim, ele pode se tornar por mais tempo inelegível e com isso sendo esquecido, perdendo apoio, em relação a manifestações políticas. A gente não teve tantas manifestações em redes sociais, posicionamentos, inclusive o seu pupilo nas últimas eleições para o governo do Estado, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, não soltou nenhuma palavra, não se manifestou em nenhum momento. De alguma forma, Bolsonaro, ele pode perder força, enfim, em relação ao apoio? Professor, desculpe interromper, só rapidamente, antes da sua resposta. Só para ficar claro, Maurício, a suposição de alguns é que a PGR enviando com o seu veredicto e tal o seu posicionamento em 2025, mas você falou em 2026, a suposição que seja depois da eleição, é isso? Depois da eleição. Por favor, sua resposta. É, o que a imprensa está trazendo é que parece que haveria um interesse, um esforço do PGR e do Supremo para tentar fazer o julgamento ainda em 2025, justamente para não coincidir com a eleição de 2026. De qualquer maneira, Maurício, em 2026, o ex-presidente Bolsonaro mesmo não poderia, não vai disputar a eleição de 2026, né? Ele já não poderá disputar, independente dessa nova denúncia, né? E isso, obviamente, o Bolsonaro perdeu força. Mesmo nas eleições municipais, a gente tem que lembrar que quem cresceu muito foi uma centro-direita, né? O PSD cresceu muito, partidos de centro-direita que, na sua história, não necessariamente questionam a democracia. A extrema-direita perdeu certa força, começou a aparecer já nas eleições municipais, lideranças políticas da direita que passaram a questionar, inclusive, mais diretamente o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro perdeu força, já tinha, já vinha perdendo força e, frente a essas novas denúncias, ele vai ficar mais fragilizado ainda. Não só para 2026, porque já, eu diria, que a chance de ele disputar a eleição, mesmo sem essa nova condenação, é praticamente zero, né? E ele, o que corre o risco, é de ele realmente sair da vida pública, poder disputar eleições, porque ele sendo condenado nessas novas acusações, e ainda tem mais, né? Tem fraude de cartões, desvio de joias, etc. E ele não vai ter nem idade, né? Ele corre o risco de não ter idade para disputar mais uma eleição. Tá certo. Vamos agradecer a participação do Fábio Kersh, convidado aqui do Maurício. Ótima indicação, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, pela USP, professor do Departamento de Estudos Políticos também da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Quanto mais pessoas nós ouvirmos, mais pensadores, mais gente da sociedade civil, gente a favor, gente contra, gente que entende do trâmite jurídico, gente que não entende, mas entende de política. Tudo isso é importante. Nós temos de bater mesmo para o crescimento do país e, como nós já dissemos aqui, né? As instituições, para que elas funcionem bem, elas precisam ser confiáveis, serenas, seguras, honestas. Isso a população tem que perceber em cada passo, né? E nós vamos voltar ao tema que é o nosso papel aqui de informar. 18h47. Jornal da Tupi. Oferecimento Fit Combustíveis. Patrocinadora Oficial da NFL. Atenção síndico. Você sabia que a manutenção regular dos elevadores é obrigatória? Se você não tem um engenheiro habilitado para o serviço, a responsabilidade em caso de acidente é sua. Contrate empresas e profissionais registrados no CREA RJ e exija anotação de responsabilidade técnica. Não assuma riscos desnecessários. Confeia, CREA e Mútua. Há 90 anos valorizando a engenharia. Talvez você já tenha percebido avanços no saneamento básico da sua cidade. Nos últimos três anos, a Águas do Rio tem investido para garantir o melhor serviço para a população. Tem muita coisa boa acontecendo. estações de tratamento de esgoto estão passando por reformas. Tubulações antigas estão sendo substituídas por novas. E muita manutenção está em andamento. Resultado, a Baía de Guanabara deixa de receber 92 milhões de litros de água contaminada com esgoto todos os dias. Esse esforço já deu resultado. A galera voltou a curtir as praias do Flamengo e da Glória. A água está limpinha no novo ponte da cidade. Águas do Rio levando qualidade de vida para quem mais precisa. Casa do Construtor só tem uma. É na Taquara. Porcelanato Delta 73 por 73 só a 72 e 60 metros quadrados. Casa do Construtor Taquara. na Estrada dos Bandeirantes 384 ou ligue 2445-0209. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Niterói, que já foi capital do estado do Rio de Janeiro, está em festa. Parabéns, Niterói! A cidade Sorriso completa 451 anos e tem agenda de shows na praia de São Francisco. Família Tupi, nós queremos saber, você conhece Niterói? Fala a verdade. Você conhece os pontos turísticos de Niterói? Participe! O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980188880. 980188880. Diga seu nome, bairro e deixe seu recado em até 20 segundos. Super Rádio Tupi! Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Aqui é Célia de São Gonçalo. Moro em São Gonçalo, mas sou nascida e criada na maravilhosa Niterói, a melhor cidade do planeta. Eu amo, venero Niterói, a melhor cidade para se viver. Um beijo, fica com Deus e parabéns, Niterói! Boa noite, Sidney. Boa noite, Madureira. Aqui é André Luiz de Campo Grande. Conheço a cidade de Niterói e lá o Mercado São Pedro. De vez em quando, eu vou lá comer um peixe e fiz tomar uma cerveja com um amigo que eu tenho lá, que mora lá do outro lado da Bahia, André Luiz de Campo Grande. Boa noite, Sidney Rezende. Boa noite aí, o povo aí, a audiência da Tupi. Maciça, né? Ele tá engolindo todo mundo. Rapaz, o mais importante que era ali boy, ele não era de Niterói. Ele era da ilha do governador. Foi um guerreiro que ajudou os portugueses aí na batalha aí contra os franceses, esses outros malucos aí. Aí depois, com esse títulozinho aí de cara de boy, Niterói. O Marcelo sabe por quê, porque ele sabe o tamanho do poder do Araribóia. Um abraço aí, é o Jorge do Araribóia. Tchau, tchau. A borduna do Araribóia era uma coisa poderosa. A Madureza reagiu muito rápido, aí a gente chamava, você... Mas é isso, tá na história do Brasil. Mas esse rapaz que falou coisa importante, falou o Maciça, não sei o quê, todo mundo. Maciça é o apelido do Maciel Amaral? É o Maciça, famoso Maciel. Maciça é ele. Eu sei, o Maciel ali, na praça do Araribóia, ali, onde ele frequenta. Faz um resumo, então, do Araribóia, porque eu sei que você domina bem a história. Quem, afinal de contas, expõe o Araribóia? É um grande chefe, Tamimimá, Tamimimá, né, da tribo, Tamimimá, que foi aliado dos portugueses, ajudou os portugueses a expulsar os franceses aqui da ilha de Villegagnon. Era um guerreiro, ele lutava. Um guerreiro, e ele foi, por conta do seu valor, do seu heroísmo, ele foi, inclusive, recebeu títulos, e terras, aonde se fundou a magnífica cidade de Niterói, onde o nosso querido Maciel reside. E ele usava borduna mesmo? Ele era um chefe respeitado, né, e temido, e admirado pela sua borduna e pela sua coragem. Olha, borduna indígena, fui ver aqui, né, para ver o que significa. É um tacape. Isso, armas contundentes, feitas de madeira dura, uma saranduba, usadas para borduar. Podem receber o nome de tacape, de clava, de maçã ou porrete, dependendo das características estruturais da função. Esse modelo de borduna, caiabe, é de uso masculino em ocasião de festas. É, pode ser usado em festas também. Viva Niterói, parabéns, 18h52. Você está ouvindo o Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. Caxias mudou, está mudando e vai mudar muito mais. Todas as unidades de saúde estão funcionando com novos leitos, muita tecnologia e equipamentos de ponta. Na educação, temos novas creches e escolas construídas e reformadas. E nas ruas da cidade, tem obra por toda parte. Asfalto, canalização, mobilidade e segurança para mudar a vida de todos nós. E vem muito mais por aí. Prefeitura de Duque de Caxias e Governo do Estado do Rio de Janeiro, unidos pelo trabalho. Alô, meus fechamentos. Aqui é o Paulinho Gogó. Eu estou aqui para dizer para vocês que finalmente está chegando a tão sonhada Black Friday do Megabox Atacadista. Corre, corre lá para poder aproveitar todas as promoções, porque os preços estão tudo que nem eu. Tudo irresistível. Você não vai conseguir segurar a tua onda e vai comprar direto no Megabox Atacadista. As melhores marcas com os menores preços você só encontra no Megabox. É muito por muito pouco. É fato venéreo. Natal da Economia um caminhão de ofertas e prêmios. Promoções de sexta a domingo. Arroz palmares vinte e cinco e noventa e cinco. Feijão no tricaldo cinco e oitenta e nove. Maionese realmas oito e noventa e nove no app. Azeite galo dia a dia vinte e nove e noventa. Peito de frango congelado quilo doze e noventa e sete. Linguiça pernil pedigão quatorze e noventa e oito. Azenha pedigão leve três paguidões. A unidade sai por nove e noventa e nove. Itaipava Pilsen ou Itaipava cem por cento por um altilatão três e vinte e nove. E no ano um ponto seis quilos onze e noventa e oito. Viva com moderação. Chegou o Tim Prechip. O único preque da Pix na conta e WhatsApp garantido o mês todo em qualquer valor de recarga. Isso aí, Isa. Se você ainda não é Tim, olha só como é simples. Compre seu Tim Chip e forme a chave Pix no momento da ativação e recarregue. E pra quem já é cliente Tim, é só baixar o app Meu Tim, informar a chave Pix e recarregar no app. Pronto! É Pix na conta. Corre pro Tim Prechip e aproveite todos os benefícios da Líder em 5G. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível pra você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaúde.com.br Leve Saúde o plano da sua vida. Jornal da Tupi Esporte As informações do Flamengo. Vamos ser rápidos agora, hein? Marcos Coelho. Alô, Sidney. Forte abraço pra você. Uma ótima sexta-feira pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. Sidney, elenco do Flamengo tá se preparando pro jogo da terça-feira com o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. e o técnico Felipe Luiz vai ter dois desfalques, certamente, suspensos, Everton Araújo e também Fabrício Bruno. No entanto, voltas importantes a destacar as situações de Léo Ortiz e Gerson que são titulares no Flamengo e estavam com a seleção brasileira. Muita expectativa também pelas possíveis voltas de De La Cruz e Luiz Araújo que estavam aos cuidados do departamento médico. E essa partida também deve marcar a volta do Gabigol que foi afastado, não atuou nos últimos dois jogos por motivos de indisciplina. Flamengo e Fortaleza terça que vem às oito horas da noite na Arena Castelão. Forte abraço e um ótimo final de semana, Sidney. Vindo ao Jornal da Tupi no comando Sidney Rezende. Olá, eu sou o Dudu Nobre e assim como você eu queria saber o que o governo do Rio está fazendo para melhorar a segurança. O trabalho na segurança não para, Dudu. Já são duzentos e trinta mil dispositivos de monitoramento. Vem aí novos batalhões da PM. O segurança presente já tem quarenta núcleos e ganhou quinhentos e trinta novas viaturas e a asfixia financeira está forte no combate ao crime organizado. Ah, muito bom saber disso. Governo do Rio, o trabalho não para. É todo dia e é de todos. O povo pergunta e a Câmara responde. Do dia três ao dia cinco de dezembro, a Rádio Tupi e a Câmara do Rio vão percorrer a cidade para tirar todas as suas dúvidas sobre educação, saúde, transporte e muito mais. Venha entender melhor como funciona o sistema legislativo do Rio e como a Câmara pode te ajudar a resolver aquele problema no seu bairro, ouvir a sua denúncia e encaminhar as suas demandas. São três dias dedicados a você, amigo da Tupi. Nossas equipes estarão no Centro Largo do Machado, Meia, Barra da Tijuca e em Campo Grande. Quer saber mais? Acesse o Instagram, arroba rádio Tupi ou o site tupi.fm. Chega de adiar seus planos, né? Seja para se atualizar na carreira ou aprender um novo hobby, não tem mistério. Vem para o Senac RJ. Aqui você aprende em cursos de rápida duração nas mais diversas áreas como beleza e bem-estar, tecnologia, gastronomia, saúde, marketing e muito mais. Tudo isso em laboratórios que simulam espaços reais do mercado e ao lado de instrutores experientes. Acesse rj.senac.br, escolha o seu curso e matricule-se já. Vem aprender fazendo com quem é referência. Vem ser Senac RJ. Os biscoitos Renata tem uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo, por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É para você curtir e repetir. Ou melhor, para você crocar e recrocar. De novo, de novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, croque. Sidney Rezende no Jornal da Tupi. Dezoito e cinquenta e oito. Sentinela Aéreo Tupi por cima do fato. Oferecimento Inter. Todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas, suínas e aves. Vem para o Inter. Se você ama seu carro, você é álamo benefícios. Proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível. Até dez por cento de desconto no abastecimento. Ligue quatro mil um nove três nove. E Edge de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você. Acesse edge de saúde ponto com ponto BR. Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney. Trazendo informações da BR-101 para o motorista que está em direção a Itaboraí. Perde muito tempo. Há retenções do Barreto até Boa Vista. Nada muito diferente. Verifico pela RJ 104 tem congestionamento de Tribobó até Colubandê. Neste caso, a General Castrioto e Oliveira Botelho servem de alternativa. Já em direção a Niterói, direção à ponte, na saída da região dos lagos, ainda são boas as condições pela rodovia Amaral Peixoto. Agora, trazendo informações da ponte para quem sai de Niterói para o Rio, enfrenta problemas na reta do Cás e também nas saídas para a Avenida Portuária e Brasil. Já no sentido oposto, quem vai para Niterói vai precisar de paciência. Está bem parado ali dos acessos até a Praça do Pedágio. Neste caso, quem puder dê preferência às barcas. A Teixaco, patrocinadora oficial do Flamengo, já escalou o seu time. Teixaco Volini para a rua, Teixaco Ursa para a estrada e Teixaco Marfac para o campo. Vai te Teixaco! Daqui a pouco que eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Tem certos assuntos, Azedo, que a gente acha que são quase inesgotáveis. A gente faz aqui entrevistas, apurações, conversa, debate, lê documentos, acompanha do ponto de vista jurídico, político, mas não tem jeito. Sempre tem coisas novas para tratar e Brasília continua fervilhando como foi essa semana. E qual é o seu olhar importante nessa sexta-feira sobre toda uma semana mais do que diferente e especial Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney, Marcelo, Maurício. Esse caso do indiciamento do Bolsonaro, em mais 36 pessoas, entre as quais cinco generais de quatro estrelas, é um caso, assim, completamente atípico qualquer ângulo que a gente a gente olhe, inclusive o fato de você ter militares de alta patente sendo indiciados no processo da justiça civil e de um processo que trata de um golpe de Estado, de uma tentativa de golpe de Estado. Então, isso aí é um assunto que vai tomar conta do noticiário até que esse julgamento se conclua. a propósito das informações que a gente tem é que tanto a Procuradoria-Geral da República quanto o Supremo tem interesse que esse processo ele se resolva até o final do ano que vem, em 2025, para não contaminar o processo eleitoral de 2026. Mas o devido processo legal tem regras, tem prazos, os advogados têm direito a recursos. Então, é uma batalha judicial aí que a gente tem que acompanhar com muito cuidado. O que eu queria destacar é que é uma denúncia muito grave, uma coisa horrorosa que surgiu nas investigações que a tentativa de assassinato do Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, do próprio ministro Alexandre de Moraes, são acusações gravíssimas. envolvendo altas personalidades e autoridades, ex-autoridades da República, e isso tem que acontecer não em função da torcida política dos partidos envolvidos nessa questão, mas respeitando o devido processo legal, o direito de defesa, as prerrogativas dos réus, sem polições penas antecipadas, como prisões preventivas de longa duração, uma série de questões que terão que ser respeitadas. Porque, assim, para você ter uma ideia da gravidade, das pessoas envolvidas naqueles atos de depredação da Praça dos Três Poderes de 8 de Janeiro, 268 já foram condenadas de pena de 3 a 17 anos, sendo que 476 acordos foram feitos com pessoas que tinham penas menores, admitiram a culpa e se dispuseram a se comportar, inclusive com pagamento de multa, prestação de serviços e tal. Você imagina as penas que vão ser aplicadas a essas pessoas que estão no alto, vamos dizer assim, da cadeia das articulações desses atos de 8 de Janeiro. E quando chegar quem mandou também, né, Azedo? Quem mandou? Mas, Madureira, tem pergunta, né? Pois é. Diga lá, Madureira. Ô, Azedo, boa noite. Tirando os núcleos radicais de bolsonaristas e lulistas e tal, que são muito aferrados nas suas posições, com a sua experiência de jornalista de tantos anos, você acha que esse grave crime aí que a gente tomou conhecimento, essa tentativa de golpe prevendo assassinatos, violência e tudo mais, isso aí bateu na opinião pública, como, por exemplo, a Operação Lava Jato, isso está repercutindo, porque eu acho que o seguinte, isso só vai ser levado adiante se houver pressão da sociedade. Você acha, o seu sentimento de jornalista, você acha que isso está acontecendo? Olha, eu acho que há um sentimento de repulsa de uma parte da sociedade, do mundo político, de um modo bem amplo, bem majoritário, só os aliados, bolsonaristas raízes, como se diz, não estão apoiando as investigações, estão denunciando que é armação, etc. Mas a parte dos aliados do Bolsonaro, os militantes, os bolsonaristas, eles não acreditam, eles acham que é tudo armação, então é um tipo de polarização que tende a ocorrer na sociedade, que não havia na Lava Jato, que na Lava Jato as pessoas que foram denunciadas quando aquilo ocorreu, estavam no acuo, não só por causa da pressão da mídia, da opinião pública, mas também porque não tinha uma militância guerrida capaz de defendê-los como eles imaginavam, o próprio PT ficou muito acuado, muito recolhido, no caso do próprio Lula, e essa situação agora é diferente, agora eu acho que o que vai determinar a condução desse processo, primeiro é a Procuradoria Geral da República, porque ela que vai decidir quem será denunciado ou não, pode ser que ela chegue à conclusão que não há provas suficientes para iniciar o Bolsonaro, o Bolsonaro fica de fora, então aí muda tudo, muda completamente o contexto. A outra coisa é que quando isso chegar na primeira turma do Supremo, como é um processo criminal, vai para a primeira turma, aí o tempo ali fecha completamente para os envolvidos, porque o presidente do Supremo Tribunal, embora seja um garantista, é o ministro Cristiano Zanin, foi indicado pelo Bolsonaro, foi indicado pelo Lula, foi advogado do Lula, não do Bolsonaro, ele é o presidente da turma, e os outros integrantes, mesmo que ele fique numa posição equidistante, seguindo inclusive o comportamento doutrinário dele, em termos jurídicos, você tem lá o Alexandre Moraes, que é o presidente do inquérito, a Carmen Lúcia, que tem mão pesada com relação a essa questão da democracia, o Luiz Fux, que também tem mão pesada, o Flávio Dino, mas ainda, então ali, se for julgado na primeira turma, vai vir a brasa bem quente. É isso, é isso, vamos por partes, agora, de agora até o ano que vem, pelo menos o primeiro trimestre, a Procuradoria do Geraldo da República vai merecer todas as atenções, inclusive nossa aqui do Azedo Direto de Brasília, que volta na próxima segunda-feira. Vamos ao intervalo rápido e já voltamos, temos mais assuntos sobre isso, hein? Jornal da Turi. Oferecimento Fit Combustíveis, patrocinadora oficial da NFL. No ar, Minuto Economia, o minuto que rende. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Levantamento do Instituto Combustível Legal aponta que este ano o Brasil vai perder mais de um bilhão e quatrocentos milhões de reais com lubrificantes automotivos irregulares. Cerca de um bilhão é perda pela sonegação fiscal, mas pelo menos quatrocentos milhões de reais de perda vem da comercialização de lubrificantes adulterados ou fora dos padrões exigidos pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. Este ano, até setembro, a agência reguladora apreendeu cento e cinquenta mil litros de lubrificantes adulterados ou de baixa qualidade. Mas com a falta de fiscais, a ANP reconhece que uma parcela bem maior seja vendida livremente. Segundo o Instituto Combustível Legal, dez por cento dos lubrificantes vendidos no país são irregulares. Minuto Economia, volta segunda-feira no programa Francisco Barbosa. Minuto Economia, oferecimento Fundação Getúlio Vargas. O Super Saudável Shopping é o site de saúde e bem-estar que você estava procurando. Produtos para diabetes, pressão arterial, saúde e bem-estar para você e para o seu pet. Acesse agora mesmo www.supersaudávelshopping.com.br ou mande um zap para DDD 21 992604020 agora mesmo. Sua jornada para o estilo de vida mais saudável começa aqui. E se alguém invadir minha casa? Eu queria ter algo que fosse mais do que só um alarme. Queria alguma coisa que interviesse na hora da invasão. Isso já existe, viu? O quê? O alarme monitorado da Verissuri agora tem Zero Vision. Se a central de monitoramento verificar uma invasão, ativa o Zero Vision e uma fumaça densa preenche o local afugentando o ladrão. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e peça seu alarme Verissuri com Zero Vision. Amor, me ajuda a guardar as bramas na geladeira? Claro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, onze. Dez, amor. Onze. Ué, oito, nove, dez. Com o brama é onze. É só escanear o QR Code nas tampinhas do litrinho de brama para trocar por mais brama. Então a cada dez tampinhas eu ganho uma brama na faixa? Pô, por isso que eu sou fiel a brama. Fiel a brama eu sei. Bom em matemática é a primeira vez que eu vejo. Isso é bramusidade. A cremosidade que só brama tem. Beba com moderação. Promoção válida no app ZDelivery para brama retornável 300ml. Consulte regulamento no app. Você já conhece o balde amarelo número um do Brasil? Vedacity é sinônimo de qualidade e confiança em impermeabilização. Com produtos que garantem a segurança e a tranquilidade da sua obra, Vedacity é a escolha certa para evitar problemas com umidade ou infiltração. Seja você pedreiro, lojista ou consumidor final, escolha Vedacity e tenha paz em cada projeto. Vedacity ele garantiu. Vedacity é paz para toda obra, irmão. Vestibular Souza Marques cursos semestrais Cascadura e Barra da Tijuca. Inicie 2025 realizando a sua graduação na Souza Marques. Inscreva-se para a redação online ou utilize sua nota do Enem e garanta 50% de desconto até o final do curso. Cursos presenciais e à distância nas áreas da saúde, gestão, engenharia, licenciatura, ciências, tecnologia da informação e muito mais. Acesse souzamarques.br e faça sua inscrição. Souza Marques, aqui você realiza. Alô, meus fechamentos. Aqui é o Paulinho Gorgó. Eu estou aqui para dizer para vocês que finalmente está chegando a tão sonhada Black Friday do Megabox Atacadista. Corre! Corre lá para poder aproveitar todas as promoções porque os preços estão tudo que nem eu. Tudo irresistível. você não vai conseguir segurar tua onda e vai comprar direto no Megabox Atacadista. As melhores marcas com os menores preços você só encontra no Megabox. É muito por muito pouco. É fato venéreo. Hum, bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 99511-8294 O Árabe Restaurante Não esqueça 99511-8294 Ou acesse nosso Instagram arroba O Árabe Restaurante Pede que chega rapidinho oarabirestaurante.com.br Rua do Rosário 148 Centro Próximo à Cadera Flores Sidney Rezende no Jornal da Tupi 1912 Especial do Chico Otávio É com você Chico Vamos lá Sidney O Comando de Operações Especiais uma Brigada do Exército sediada em Goiânia é uma tropa de elite de pronto emprego adaptada à guerrilha e ao contra-terrorismo seus integrantes chamados de quides pretos usam equipamentos avançados e passam por uma seleção e treinamento muito rigorosos são preparados para reagir a ameaças convencionais e não convencionais em qualquer ponto do território e foi justamente dessa unidade Sidney que saíram os generais da reserva Mário Fernandes o general da reserva Mário Fernandes o tenente coronel Hélio Ferreira Lima o major Rodrigo Azevedo e o major Rafael Oliveira os quatro presos no início da semana foram acusados de planejar os assassinatos do presidente Lula do vice-presidente Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes do Supremo conforme a Polícia Federal o grupo elaborou um plano intitulado Punhal Verde e Amarelo cujo objetivo final era um golpe de Estado os princípios mais fundamentais das Forças Armadas Sidney são os de hierarquia e disciplina sem eles é impossível manter o controle da tropa são milhares de homens em armas imagina só a obediência rígida a esses dois pilares é necessária para que as instituições possam estar alinhadas aos princípios básicos da administração pública especialmente a legalidade e a impessoalidade então Sidney eu consultei dois especialistas para entender o que deve acontecer daqui para frente mas não no âmbito do inquérito penal que corre no Supremo e que responde pela prisão dos quatro mas no interior da tropa dentro do exército não vou citar aqui os nomes porque são profissionais do campo das ciências sociais e que convivem com os militares um deles me contou algo que me deixou muito assustado certa vez ele caminhava com um general e esse oficial era uma voz discordante sobre o tipo de emprego das forças especiais em conflitos internos e não contra o inimigo externo estrangeiro no meio da caminhada ele puxou um kit de preto pelo braço e mostrou os seus paramentos para o professor e disse assim veja ele não usa algemas eles não são treinados para capturar o inimigo eles são treinados para destruir o inimigo por isso na opinião dos especialistas o mínimo que o exército pode fazer é abrir uma sindicância interna não apenas para investigar os quatro envolvidos mas para fazer uma devassa nas forças especiais nessa brigada inteira e apurar até que ponto seus quadros estão contaminados pela conspiração golpista caso contrário Sidney não haverá quem consiga impor limites a uma unidade tão poderosa e embora não tenha mais de dois mil militares dos quais quatrocentos no máximo são operativos o poder de estrago dessa unidade é impressionante é isso Sidney não resta dúvida Chico que esse episódio é um episódio tão fora do normal tão fora do esquadro que estamos vivendo nesse momento que será uma espécie de aprendizado para todos para as instituições para as forças armadas para a sociedade para a mídia em geral para nós jornalistas é preciso muita delicadeza muito cuidado muito pé no chão muita seriedade agora muita tranquilidade acima de tudo é difícil eu sei quando está ventando um baita furacão lá fora como é que você faz é meio desesperador você se ver diante de algo anormal como estamos enfrentando agora porém a grandeza de uma geração ela se dá também na sua capacidade de saber enfrentar os obstáculos e superá-los e certamente as forças armadas vão fazer também a sua maneira essa discussão ideal é ao lado da sociedade 1912 1916 Oferecimento Fit Combustíveis patrocinadora oficial da NFL olha só que bom encontrar você aqui na audiência eu sei você que está ouvindo a gente agora sabe muita gente sofre demais com o sono com a falta de sono essa é a verdade porque não dorme bem no dia seguinte vai no ônibus dormindo em pé e às vezes quando encontra um lugarzinho ali para sentar Daniel a pessoa até perde o ponto de parada de tanto cansaço já no começo do dia meu querido é muito ruim isso Léo porque já no começo do dia a pessoa já já começa o dia com 50% da bateria e aí para chegar no final do dia é horrível é mesmo a coisa de você pegar um celular que colocou para carregar à noite aí você começa o dia já está lá 50% a metade já foi o que acontece está faltando alguns nutrientes e para isso eu vou te falar de um suplemento maravilhoso qual que é que é o Ora Pronobis 5.0 da Lírios a Lírios suplementos a empresa que desenvolveu esse suplemento aqui é fantástico olha só é Ora Pronobis magnésio e cúrcuma tudo num produto só a cúrcuma dentro dos estudos científicos é o anti-inflamatório mais poderoso que existe na face da terra dentro das terapias naturais e aqui você pode olhar aqui no rótulo do pote você está vendo aqui está escrito curcumina o que é isso aqui é o princípio ativo da cúrcuma que é extraído em laboratório em tecnologia e aí é colocado aqui então você vai usar todo dia uma dose diária uma vez só ao dia tá gente uma dose de Ora Pronobis com magnésio e cúrcuma num produto só é solúvel saborzinho limão uma delícia dissolve na água dissolve num copo com água exatamente e você e a sua família todos vão poder tomar esse suplemento porque não tem contra indicações e ele manda embora as dores nas articulações dores nas pernas câimbras melhora a qualidade do sono pra você dormir bem no outro dia aí é diferente acorda de manhã olha lá a bateria como é que tá 100% 100% a pessoa tem energia bom humor pra trabalhar pra fazer atividade física pra fazer o que precisar fazer tudo flui bem então pega o telefone agora pra aproveitar hoje a grande promoção né Daniel 0800 787 4040 quem ligar agora vai ganhar 70% de desconto frete grátis eu entrego na sua casa rapidinho não cobra frete tem facilidade no pagamento e eu vou mandar um presente especial qual que é caixa de som JBL aquela original original é aquela que tem 5 horas de duração a bateria é prova d'água isso aqui é um presente mas tem que ligar Léo 0800 787 4040 é direto com a Lírio Suplementos Horapronobi Sidney Rezende no Jornal da Tupi 1919 Sentinela Aéreo Tupi por cima do fato oferecimento Inter todo fim de semana tem promoção de verdade nas carnes bovinas suínas e aves vem pro Inter se você ama seu carro você ala o benefícios proteja seu veículo e tenha mais um benefício incrível até 10% de desconto no abastecimento ligue 40001939 o Eje de Saúde é o site onde você encontra as consultas e exames que precisa pelo menor preço em clínicas próximas a você acesse egedesaúde.com.br e Calas Mídia sua marca em todas as esquinas do Rio acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor Calas Mídia conectando o Rio conectando você Viviane Costa está de volta estou de volta Sidney quem se desloca de São Conrado para Barra perde muito tempo pela ministra Ivanins assim como pela Armando Lombardi até o acesso Avenida das Américas aqui pela Américas o motorista enfrenta congestionamento na passagem pela estação do BRT Afrânio Costa até a Bosque da Barra isso no sentido Recreio dos Bandeirantes a Lúcio Costa ainda apresenta boas condições agora uma via que deve ser evitada é a Ayrton Senna ela está bem parada em direção a linha amarela a partir do Terminal Alvorada até a chegada ao Apital neste caso o nosso ouvinte deve seguir pelo Alto da Boa Vista mas atenção está chovendo fraquinho ali na região mas venta bastante não custa nada redobrar a atenção no volante a Salvador Alende está com fluxo intenso de carros tem congestionamento também da estação Ilhapura até o Rio Centro e na altura da Belardo Bueno no sentido transolímpica mas a estrada dos Bandeirantes serve de opção RH ofereça mais praticidade aos seus colaboradores os melhores benefícios em um só cartão é Pluxi Multibenefícios é muito mais é multi é Pluxi que fala Viviane Costa direto para o Jornal da Tupi Jornal da Tupi Esporte Botafogo agora o Elton Campos Alô Sidney Alô amigos do Jornal da Tupi o Botafogo está concluindo sua preparação para o jogo de amanhã dezenove e trinta no estádio Newton Santos onde aguardar um grande público diante do Vitória três pontos importantíssimos nesta caminhada pelo título do Brasileirão o técnico Arthur Jorge não poderá contar com o zagueiro Alexander Barbosa Adrielson deverá ser seu substituto naturalmente e no ataque sem Luiz Henrique outro que foi expulso depois do jogo na partida com o Atlético aquele jogo tumultuado na última quarta-feira zero a zero de portões fechados lá no Independência com muitas provocações das duas equipes e na terça-feira contra o Palmeiras para muito a grande final do campeonato tanto o Alexander Barbosa quanto Luiz Henrique poderão jogar porque vão cumprir amanhã a suspensão automática tá certo Sidney Jornal da Tupi Oferecimento Fit Combustíveis Patrocinadora Oficial da NFL Atenção Síndico instalações elétricas mal feitas podem causar incêndios se você não tem um engenheiro habilitado para o serviço a responsabilidade em caso de qualquer ocorrência é sua contrate empresas e profissionais registrados no CREA RJ e exija anotação de responsabilidade técnica não assuma riscos desnecessários confeia CREA e Mútua há 90 anos valorizando a engenharia Natal da Economia um caminhão de ofertas e prêmios promoções de sexta a domingo arroz palmares vinte e cinco e noventa e cinco feijão no tricaldo cinco e oitenta e nove maionese relmas oito e noventa e nove no app azeite galo dia a dia vinte e nove e noventa peito de frango congelado quilo doze e noventa e sete linguiça pernil pedigão quatorze e noventa e oito lasanha pedigão leve três paguidões a unidade sai por nove e noventa e nove Itaipava Pilsen ou Itaipava cem por cento por um altilatão três e vinte e nove e no ano um ponto seis quilos onze e noventa e oito Beba com a moderação Atenção segurança e qualidade para seu veículo é aqui na DTM pneus autorizada Michelin oferecendo pneus direto da fábrica para garantir a máxima performance do seu carro alinhamento em três D balanceamento de pneus suspensão e higienização de ar-condicionado arrefecimento manutenção de freios diagnóstico computadorizado troca de óleo com os melhores produtos no mercado ouvintes da rádio Tupi desconto de dez por cento em todos os serviços da DTM pneus zap nove sete zero dois zero nove três quatro cinco ETM pneus é Michelin A voz, o carisma, o amor e toda a emoção de Roberto Carlos em uma única apresentação no Rio de Janeiro dia 14 de dezembro Roberto Carlos presenteia os fãs com uma noite de grandes emoções ingressos disponíveis em eventim ponto com ponto BR Roberto Carlos dia 14 de dezembro no Maracanazinho realização grupo RC classificação dezoito anos vai construir ou reformar na Forte Gipso tem tudo para construção a seco com o menor preço da região sistema completo de drywall e steel frame tudo com pronta entrega pisos laminados e vinílicos que unem beleza e durabilidade ampla linha de forros modulares removíveis e de PVC chama no zap nove sete dois onze quatro três cinco sete lojas Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo Forte Gipso do piso ao teto sua parceira para toda obra se você tem sessenta e cinco anos ou mais não se aposentou ou se você é portador de deficiência de nascenso ou adquiriu ao longo da vida saiba que você tem direito a um salário mínimo por mês ligue agora para o Marcelo Manhães zero oitocentos trezentos e cinco vinte e noventa agende sua visita em uma das unidades centro Taquara, Alcântara, Nilópolis, Angra e Campo Grande Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados ligue zero oitocentos trezentos e cinco vinte e noventa Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados Sidney Rezende, no Jornal da TUC quase no finalzinho da edição de hoje, dezenove e vinte e seis Expresso do Madureira Pois é, meus amigos e minhas amigas todo dia eu conheço o novo influenciador digital chamam-se de influencers às vezes com mais de vinte milhões de seguidores mas eu pergunto o que é o influenciador digital? Por que ele é o influenciador? Ele descobriu a cura de alguma doença? Ele inventou alguma coisa nova? Ele deu alguma contribuição para a humanidade? A maioria não A grande maioria são influenciadores porque são famosos e são famosos porque são influenciadores Poucos, muito poucos têm algum conteúdo positivo a oferecer O problema é que os influenciadores usam a sua influência para empurrar um monte de serviços e coisas que a gente não precisa É a famosa publicidade Mas como diria a neta do Silvio Rezende até aí tudo bem O problema é a questão dos influenciadores quererem influenciar os outros com um monte de certezas num conhecimento desses de orelha de livro Eu, por exemplo eu não quero ser influenciador de digital nem de nada Eu tenho mais dúvidas que certezas E mesmo as minhas certezas às vezes muitas vezes se transformam rapidamente em dúvidas É como eu digo Não me sigam pois nem eu mesmo sei para onde eu estou indo Bom, vamos falar agora do Vasco da Gama Gabriel André, senhor Alô, Sidney e amigos do Jornal da Tupi A diretoria vascaína já está buscando um novo técnico para a equipe visando a temporada de 2025 Rafael Paiva em princípio fica até o fim do Campeonato Brasileiro Mas as recentes atuações com muitas derrotas apenas duas vitórias nos últimos 13 jogos acabaram minando a confiança da diretoria e também da maior parte da torcida especialmente após a derrota de ontem para o Internacional por 1x0 em São Januário Para piorar a situação do treinador ele também criticou as vaias que recebeu não só ele mas também a equipe vascaína que foram muito hostilizados quando terminou o jogo Apesar de ter pedido desculpas hoje através das redes sociais o Paiva realmente já não parece ter mais clima para continuar visando o ano que vem algumas opções atualmente disponíveis no mercado são Pedro Caixinha Fábio Carilli e Antônio Oliveira Ok Sidney Maravilha tá certo hoje tem Fluminense contra o Fortaleza 21 e 30 Campeonato Brasileiro 2024 Isso é isso Sidney bola rolando já já às 9h30 com Rafa Brabo Gerson Canhotinha Sérgio Guimarães Wellington Campos e o Vinícius Gama a próxima atração vem logo depois da voz do Brasil para o nosso ouvinte que está acompanhando no radinho no dial e logo depois do Tupi na rede para quem acompanha a gente pela internet pelo nosso site pelo aplicativo pelo YouTube é dessa forma que o nosso ouvinte vai acompanhar o futebol e nós voltamos segunda-feira no horário de sempre obrigado bom fim de semana para todo mundo tchau pessoal A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Recente Olha a Rádio Tupi Chega A gente faz rádio com amor e a nossa amizade só dá Tupi Amiga de todas as horas da dona de casa e do trabalhador De dia, de tarde, de noite e de madrugada estamos aí A Tupi tá ligada em você e você tá ligada é na Tupi No carro é só alegria Em casa melhor companhia É tudo feito pra você no amor Somos todos da mesma família da família Tupi A Rádio Tupi vai aonde você for A gente faz rádio com amor Tá rolando o maior tititi Beleza, belezão